O livro Os Afronautos, da Cristina Midela, é um projeto que nasce de um sonho, aquele sonho de os africanos da Zâmbia poderem conquistar a Lua juntamente com o momento em que conquistam a sua independência, que era uma independência bastante fresca e, portanto, cheios de coragem e de alento procuram fazer face a esta conquista pela Lua juntamente com os Estados Unidos e a União Soviética. A autora acabou por ter sido realmente acusada de criar algum preconceito de inferioridade relativamente a uma nação que procurava um sonho que se calhar à partida era inconquistável e, portanto, ela foi acusada de naturalmente ironizar com este tema. No entanto, não deixa de ser interessante que, afinal de contas, o que vem naturalmente com mais força perante este livro, que se destaca, é que mais importante do que serem ou não capazes foi de terem acreditado. Este livro é um livro um pouco irónico, mas, ao mesmo tempo, comovente, porque nos revela realmente uma história que tem alguma resemblhança, mas que procura revelar-nos o que há de novo na condição humana, que é acreditar. Legenda Adriana Zanotto